Equipes do Corpo de Bombeiros estão aqui no Jardim Liberdade atendendo uma situação inusitada. Segundo informações, o motociclista que mora aqui na residência na rua Jorge Veiga estava saindo para trabalhar, momento em que talvez tenha desequilibrado e pisado aqui sobre a tampa da fossa na lateral da casa e a moto juntamente com o motociclista acabaram caindo aqui dentro do buraco. Olha só a situação, a motocicleta está ainda no interior da fossa, o rapaz acaba de ser retirado aqui de dentro da fossa também com algumas escoriações. As pessoas da residência mesmo foram quem socorreram o rapaz, até porque não tinha ninguém na hora, a família apavorada acabou conseguindo tirar o rapaz aqui do interior desse buraco. O que teria de fato acontecido? O terreno estava muito úmido, a tampa da fossa seria frágil, o que teria acontecido? O que se sabe é que o rapaz se feriu de forma preocupante e está sendo levado agora para o hospital da área para ser medicado. É um caso ilusitado, acabou acontecendo, não tem nem o que falar sobre isso. Vocês mesmos socorreram ele? A gente tentou tirar ele do buraco, vai fazer o que? Vai deixar lá dentro? Não tem como deixar. A fossa parece-me que não estava cheia, isso foi o que de repente diminuiu o problema, porque se está cheia talvez poderia ter se afogado, não sei. De repente ele nem estaria mais aqui, ele caiu por baixo da moto. Está aí o pai do Guilherme Augusto Lopes da Cruz, que foi levado para o hospital. O Corpo de Bombeiros tem mais informações a respeito dessa situação acontecida aqui no Jardim Liberdade. Quando nós chegamos o rapaz já tinha sido retirado da fossa, pelos próprios familiares. Então a gente só fez a situação de atendimento mesmo, ele tem escoriações, nada muito grave. A expectativa no caso aqui é saber o que aconteceu, porque não é comum uma situação como essa. É, na verdade eu acredito que o solo ali, por baixo ele está todo oco, né? Então eles vão ter que fazer essa manutenção ali do solo. Música Música